O Ressuar Multimeios, você já conhece, é o projeto do Instituto Ressuar que capacita jovens entre 16 e 24 anos para trabalhar nas áreas de áudio, vídeo e editoração. Em 2009, 140 jovens completaram o curso em São Paulo e nesse ano é a vez do Rio de Janeiro. E hoje eu separei um trabalho em vídeo que foi feito pelos alunos. Dá só uma olhada. Pode gravar? Pô, então foi. Meu nome é Elenilson e hoje eu estou aqui representando a Cantinho do Céu LTDA, uma construtora que está com enorme condições de parcelamento aqui no Santa Marta. Vamos conhecer? Vamos lá, Tião. Então, Tião, está pegando ali? Olha o Cristo. Sensacional, né Tião? E olha esse verde. Olha só a natureza. Contato com ela, né? Pô, é sempre bom. E olha só, aqui no Dona Marta você tem internet de graça. É isso mesmo, cara. Internet 0800, só aqui. Olha só que vista. Não é, os prédios, que beleza, né? E olha só o que eu encontrei aqui também, ó. Michael Jackson, pop star. Não, não aguentou e veio pra cá, ó. No Dona Marta. Então, Tião, vamos conhecer o terreno agora? Vamos lá. Pô, Tião, vambora, Tião. Então, Tião, vamos aqui, ó. Estamos aqui na frente da casa. Olha só. Olha o revestimento. Olha a textura disso. Olha só. Olha o acabamento disso. Aqui, ó. Dupla camada, hein? Dupla camada. Olha só. Isso daqui, ó. Nem tsunami, nem ventania derruba essa casa. Olha o detalhe dela. Aí, revestimento impressionante, hein? Vamos lá dentro, Tião. Agora eu quero te mostrar aqui, ó. Partiu lá de dentro da casa, ó. É dentro. Só aqui. Aí, Tião. Estamos aqui dentro da casa. Entendeu? E olha só. Revestimento aqui de novo, ó. Reboco saindo. Entendeu? Pô, olha que bonito, hein? Ó, material de primeira. E, ó. Da Itália, hein? Importado. Outro detalhe aqui, ó. Tá vendo esse mineiro aqui? Você ganha também, ó. Ó. De graça, hein? Vai a laranja, hein? Vai o óculos aqui, ó. Óculos bonito aqui. Faltando um pedaço aqui. Mas tá todo mundo. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô na sala. Tá entendendo? Aqui, meu amigo. Aqui, aqui já é o quarto. É, meu amigo. E, ó. Chega aqui, ó. Aqui já é o banheiro. Entendeu? Isso aqui, ó. Compacto e cabe no seu bolso. Outro detalhe também, que é muito importante, ó. Segurança no trabalho, né? Né, gente? Então, você vai pegar seu telefone agora e vai ligar. Ó, o telefone tá passando aqui no vídeo, aqui, ó. Tá aqui embaixo. Liga agora! Nossos atendentes são 24 horas aqui pra você ligar e se informar. E outra coisa, ó. Cantinho do céu LTDA. Um pedacinho do paraíso. Realização, Rede Record. Instituto Ressoar. Grupo Impacta Tecnologia. Apoio, Governo do Rio de Janeiro. Somando forças.